Quando faça essa gaita se abrir E o meu coração Sentimentos que guardo comigo Desde a infância ao lado do meu rincão Do gaitinha num canto chorava Pra pior nada era uma diversão Essa gaitinha sem jama vai chorando sem sair do tom Eu te pego e te aperto em meu peito Instrumento da minha paixão Hoje em dia está tudo mudado Acredito na sua opinião É preciso ter som importado Pra alegrar a nova geração Mas eu digo a todos os amigos Da minha gaita eu nunca abro mão Pois não vivo sem ela nos braços Ela é a musa da minha inspiração Essa gaitinha sem jama vai chorando sem sair do tom Eu te pego e te aperto em meu peito Instrumento da minha paixão E agora eu fecho este fôlei E agradeço este povo querido Vou cantar pra vocês este verso E no qual eu farei um pedido Que em honrar a nossa tradição Que por todo o mundo se expande Não esqueça jamais que é a gaita Que cultiva o som do Rio Grande Não esqueça jamais que é a gaita Que cultiva o som do Rio Grande Não esqueça jamais que é a gaita Que cultiva o som do Rio Grande Não esqueça jamais que é a gaita Que cultiva o som do Rio Grande Não esqueça jamais que é a gaita